Estamos de volta com a demanda das comunidades. No Olaria, a bronca é com um terreno baldio com mato, lixo e entulho. O repórter nos bairros foi até lá ver o problema de perto. Repórter nos bairros de hoje está no Olaria, rua Elisário Lourenço Dias. E o problema por aqui, gente, dá só uma olhada. São pontos viciados de lixo, de entulho. Esse aqui é apenas um deles e chama muita atenção. Olha, restos de obra aí, muita coisa de cimento, de pia, de sacos de cimento. Tem também utensílios pessoais, coisa de cozinha. Olha a quantidade de coisas, tudo jogado aqui nesse terreno. Resto de mato, de quintal. Então isso aqui já se tornou esse ponto viciado. Tem garrafas ali também, olha. Isso aqui acumula água, inseto. Tem também a questão do mosquito da dengue. Na rua de trás tem outro ponto também grande que está se tornando um ponto viciado de lixo, de entulho. Então o nosso alerta de hoje é direto aqui do bairro Olaria. Atenção, né? E a gente pede um pouquinho mais de fiscalização também, porque são terrenos abertos. Estão vendo? Todos abertos aqui, não tem muro nem nada. Então fica o nosso alerta. É o nosso registro no quadro. Repórter nos bairros de hoje. Música Música Música